Com a chegada do Alexandre Oliveira, com a chegada do Gustavo, com o Léo, a gente deve parar por aqui. Só realmente um jogador do nível do Diego, se acontecer, é que poderia se integrar o grupo. Acho que a gente está montando um elenco forte, um elenco bem equilibrado para poder conduzir o Campeonato Brasileiro até o final. Porque ano passado a gente teve na reta final dificuldade por faltarem peças de reposição. A gente teve muito azar ano passado, com as contusões. Espero que esse ano nós não tenhamos isso. Mas de qualquer forma a gente está montando um elenco mais equilibrado para poder segurar até o final do Brasileiro.